Conecos sem passiva que mesmo assim são fortes. Azir. A passiva do Azir é a torre. Cara, mas Jax e Aço é meio que... É mais fácil de explorar, né? Jax ainda toma dano mágico. E Aço ainda toma coisa que não é projétil. O N é. Ou você tá no range da área. E se você tá no range da área, você vai morrer. Ou você só aceita. Não tem muito... Meio termo. Eu não acho que Gwen é roubada, de verdade. Eu acho que... É só que... Eles erram muito nesses designs que são... Que não são nem um pouco... Nem um pouco divertidos pra quem tá jogando contra. É muito broxante jogar contra. Pra Gwen é incrível. E se não fosse isso, provavelmente o boneco não funcionaria. Mas... A experiência de jogar contra é miserável. Fazer o quê? Dá pra fazer coisas que não são miseráveis de jogar contra e são boas mesmo assim. E Aço não é OP na mão de ninguém. E Aço é forte. Mas OP ele não é.